Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Tudo tranquilo aí mano? Bom, esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem rapidinho aqui, só vou mostrar pra vocês alguns itens que eram de Robux e aparentemente ficaram de graça agora, não sei até quanto tempo que isso vai ficar de graça Então mano, já corre e já pega seus itens aqui, mano, se você ainda não pegou Eu tô fazendo esse vídeo meio atrasado, porém vou fazer o vídeo ainda, então se você não pegou esses itens, pega agora, beleza? E já sabe que se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa aqui o like maravilhoso seu E dá uma olhada no botão Seja Membro se você quiser que eu te adicione no Roblox Eu tô com 79 pessoas ainda, beleza? Então até eu fechar 200 membros que vão estar nessa inscrição de membro, vai demorar muito Então aproveite agora que quem quiser que eu te adicione e tal, pra você ficar tipo mais tempo comigo e pá Antes de começar aqui o nosso vídeo, eu quero a ajudinha de vocês aqui Pessoal, eu tenho esse canal aqui, não é meu, tá bom? Eu tô dizendo que tenho esse canal aqui, beleza? E esse canal ele tá com 365 inscritos, beleza? Eu não sei se a maioria de vocês já conhece o canal ou não, sabe quem que é o dono Mas enfim, se você sabe, se você não sabe, não importa O que importa é que a gente tem que deixar esse canal chegar aos 500 inscritos, tá bom? Então eu vou deixar esse canal aqui embaixo Esse canal ele faz aí me ver de todas as coisas possíveis de anime, beleza? Então aí quem quiser entrar e dar uma ajudinha aqui, mano Se inscrevendo e deixando o like Falando que venho pelo Shadow HXD Acredito que o último vídeo que eu fiz, mano, deixa eu dar uma olhada aqui Olha aqui, pessoal A última vez vieram muitas pessoas aqui, mano E vamos deixar chegar mais gente ainda, beleza? Então vamos tentar fechar 500 inscritos aqui Falta 135, mano, é muito pouca coisa, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo Além das paradas aqui que vocês já sabem o que tem que fazer, beleza? Então vamos lá, mano O que acontece? Eu acordei e as pessoas me mandando uns itens falando pra me gravar Grava, grava, grava os itens Então vamos gravar, né? Por que não? Primeiro item a gente tem esse aqui, mano Deixa eu fechar esse bagulho aqui Caixinha Pronto Temos esse item aqui, mano Que ele é... Eu acredito que não era de graça Acho que era 25 ou 50 Não tenho muita certeza 35 por aí E aí ele parece que ficou de graça, mano Não tenho muita certeza Porém Tá aí, mano 110 pessoas pegaram E ele tá totalmente de graça, beleza? O link dos 3 itens vai tá aqui embaixo na descrição, ok? Temos esse também aqui Que é o rosto Mano, é um rosto de graça, velho Nossa, faz tempo que não tem rosto de graça, hein? Esses rostinhos bonitinhos aqui Não aqueles de antro Bosta ali, tá bom? Então, esse rostinho aqui tá de graça também, mano Já corre, pega o seu também Temos esse cabelo aqui de menina também Os dois cabelos são de menina, na verdade, né? Mas enfim, mano O cabelo também tá... É muito da hora aqui Os dois cabelos, mano Vale a pena você pegar Vou deixar o link dos 3 itens aqui embaixo E esse vídeo vai ser assim Rapidinho mesmo Só pra mostrar esses itens aqui pra vocês, beleza? Então, mano É isso Já deixa o like aí, mano Se inscreve aí Pra você tá fortalecendo E ajudando o nosso canal, beleza? E aí, mano Quem quiser dar uma ajuda aí Do coração É só entrar nesse canal aqui, mano E se inscrevendo E deixando ele vir pelo chat do HXD, mano Vocês vão gostar dos vídeos Eu tenho muita certeza, velho Tipo Não tô indicando um canal que é ruim, beleza? Se fosse canal ruim Nem indicaria Entendeu? Então, esse canal aqui Eu gostei Então, provavelmente vocês vão gostar E tá aí, mano Na frente de vocês Na frente de vocês, beleza? Então, pessoal É isso Espero que tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Falou, valeu E tchau, tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau E tchau, tchau